Aprenda a driblar grampos telefônicos usando dialetos hindus e gírias do Sérgio Malandro. Em 10 segundos, bizarrices, ofensas, elegantes e... Opa, errei. Boa noite! Boa noite! Feliz dia do fetiche masoquista! Que dia feliz, né? E o deputado do DEM, Osório Adriano, exonerou ontem Isolda da Silva. Ela foi contratada por 450 reais como secretária parlamentar de seu gabinete. Mas trabalha, na verdade, como empregada doméstica do deputado Alberto Fraga, também do DEM. Exonerou, Isolda, não fica bonito aí? É, fala rápido aí. Exonerou, Isolda... E vê que o Alzheimer pegou, né? Olha que maravilha. É normal. Deputado não faz um monte de cagada? Tem que ter alguém full time pra lavar a cueca desse povo. Imagina? As cuequinhas marrom premiadas? Com freadas. Meninos têm muito disso. Coitada, a menina ganha pouco pra fazer isso. É uma tarefa árdua. Sabia mesmo? É, né? É mesmo. O Beto não lava as próprias cuecas, então ele não valoriza. Eu nem uso. A pessoa tem alguém pra lavar. Olha, o mais legal foi o deputado tentando explicar. Tem um áudio aí? Eu acho que tem. É uma empregada que presta serviços domésticos. Perdão. Presta serviços externos, né? E agora realmente ficou complicado, né? Ah, esse é esperto, né? É tipo namorado chegando em casa à tarde, sabe? Tipo, tem que dar umas desculpas, tenta se explicar, mas vai se complicando mais. Se revelando, tipo, oi amor, foi só uma cerveja pros amigos. Não, a gente não fez nada. A gente colocou umas notinhas assim na calcinha da mulher, que louca, dançava no poste. Uma coisa, eu já sabia, tem mulher que dança. Ah, eu não tinha falado que a gente foi na boate de strip, né? Ô, Calabresa, pô, eu te conto umas paradas pessoais que você fica falando no programa, pô. Mas eu pego a material, eu divido com as pessoas, que bom, né? Sacanagem, viu? Sacanagem, forma de arte. A Polícia Federal anda tão eficiente com os grampos que o ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, sugeriu contratar especialistas pra ouvir tantas escutas telefônicas. Eu sei o que eles ouviram. Ai, eu vou ficar louca, pelo amor de Deus. E nos dias de hoje, qualquer político executivo, até mesmo jornalista, pode estar com o seu telefone grampeado, até mesmo você, até mesmo você, Bento Ribeiro, olha, pode... Mas eu, por que, pô? Eu juro que eu declarei o videogame que eu trouxe de Miami, pô. Não, eles ouviram palavras com um colchonete e coisas mais baixas. Enfim, o Furo em TV vai te dar dicas pra driblar as escutas e não ser flagrado pelo grampo telefônico. Se você suspeita que está sendo grampeado, é porque tem culpa no cartório, né? Aprontou, estão seguindo o teu toba. Por isso, ao falar do telefone, não se entregue. Ó, presta atenção. Alô, esse telefone aqui é seguro? Vamos falar pelos pretos. Isso aqui, olha, é que tem gente que acha que a gente é trouxa aqui, né? Acho que é que tem idiota aqui, né? É, já, dica número dois. Não use expressões distantes da sua realidade, né? Que isso pode levar à sua condenação. Oi, Peixoto. Passarinho que é mais alpiste. Os caranguejos voltaram. Vou levar 40 mil caranguejos pra você. Caranguejos, isso. Caranguejos, vou levar 40... É bom lembrar, né, que você não é um criador de animais. Você é um criminoso. Então fale coisas que você falaria com qualquer amigo. Alô, Peixoto, meu querido. É. Meu carro quebrou pra ser de óleo. É, em torno de um milhão de litros. Um milhão, isso. De litros de óleo. É, realista. Enganou, enganou bem. Essa aí, essa aí, eu fiquei até com essa sensação. Por último, não baixe o nível. O que era pra ser uma simples escuta telefônica pode virar uma percepção pessoal. Porra, filha da p***a. Tá me ouvindo, filha da p***a? É melhor se ligar, hein? Que eu vou mandar vocês pra p***a que tio p***a vai gampear o telefone do caralho do teu. Ó, vai se f***er antes que eu me esqueça, seu p***a, filha da p***a. Da p***a. Música! Êêêêê! Por favor, você que tem a fita, uma cassete, do pinto do meu pai, manda pra gente. A gente precisa de mais opções aqui no estúdio. Ex-rei do pop, Michael Jackson, está preparando um encontro familiar pra sua turnê de despedida. Ele deve contar com a participação do seu filho mais velho, Prince Michael I. Segundo fontes próximas, a participação seria uma estratégia do rei do pop de introduzir o seu filho ao mundo da música. E o nosso estagiário, que na verdade é empregado do Bento, que ele paga com o salarinho da MTV, conseguiu a fita com a primeira gravação do encontro. Eu saculejo na janela o meu filho, eu uso máscara pra andar com o meu pai, eu canto e faturo com o meu filho, eu confundo o esqueleto com o meu pai. Vamos agora ao nosso giro de rote. A sétima empresa de telefonia a ser multada no valor de 650 mil reais por não oferecendo a opção de reclamação no menu inicial. A empresa diz que vai recorrer. Revoltado, o ministro da justiça ligou pra reclamar, mas não tinha opção de reclamação. Que bem feito, que beleza. Começou a 24ª maratona no deserto do Saara. A ideia é tão absurda que logo no primeiro dia de competição choveu. Que beleza, choveu no deserto. E mesmo com esse aviso da natureza de que o mundo está acabando, a maratona vai continuar. Pessoas insistentes, né? É mesmo, viu? Dayana Mendonça, Miss Universo 2008, visitou Guantanamo e disse no seu blog que a experiência foi muito divertida. Como em Guantanamo é palco de torturas contra prisioneiros, achamos que Dayana seria parte da política do ex-presidente Bush, tão inteligente como a Miss, né? Ah, e outra notícia muito divertida. Pesquisas comprovam que o Botox pode ser usado contra incontinência urinária. Então, além de ajudar quem não consegue segurar, né? Quer chegar no banheiro com suas gotinhas, o Botox teria deixado o sistema urinário sem uma ruguinha sequer. Que bom saber, não? Bom. Como eu estou mais feliz na minha vida. E daqui a pouco, Ibama processa emissoras por uso indevido de animais e dado do labela respiro aliviado. E Bento Ribeiro, serelepe, dança o som de sua música predileta. Que vai ficar na cabeça de todos nós. Espero que você tenha gostado da música. Que ela é realmente entreguida. É dinâmica. E o Furo MTV tá de volta. E a comunidade carcerária dá nova prova de que junto com a MTV é o grande polo brasileiro de criatividade. Depois do dueto dos detentos do rap com o dado do labela, realizado apenas na mente do roteirista infeliz que escreve essa merda, agentes penitenciários encontraram pombos-correios tentando levar peças de celular pra dentro de um presídio no interior de São Paulo. Ah, são os adestradores do demônio. Eles botam o celular no bichinho como? Como que acopla nesse único compartimento que estamos todos pensando? Imagina, tá ali um pombinho gordinho voando. Tocam o celular no vibrador. Imagina, ele se desespera. Que agonia. Olha, é... Me deu o dó do bichinho. Aí o nosso estagiário que trafica arroz de carreteiro pra dentro do carangelo... Panarina. Teve acesso exclusivo à tabela de preço do pão correio. Celulares, barras de cereais e cigarro custam apenas 5 grãos de alpiste no mercado negro dos pombos. Churrasco, rodízio, coleção brasileirinhas com DVD de extras e livro autografado de Paulo Maluf ensinando como se manter fora da cadeia valem um milhão inteiro. Já o home theater com o som surround, um saco de box de 75 quilos ou uma moto de 50 cilindradas pra você tirar ou andar no banho de sol, custa um saco de pipoca inteiro. Nós aqui da MTV temos também o nosso próprio passarinho pra fazer entregas e comendas, né? Funcionário. O Joaquinzinho, olha, ele vem quando, olha lá, ele é um pouco menor, né? É. Mas a gente já vai botar umas coisas pra ele levar. Ele tem coisa, ele tem função. Ele pode levar uns queirinhos. Ele leva coisinhas. Esqueiro. Não machuca ele, Beto. Ai, vamos botar um telefone. Coisinhas pro pezinho dele, Beto. Talvez ele morra até o final do programa. Eu não sei se ele voa assim, né? O Joaquinzinho tem perfil no Orkut e deixa conversar com os amiguinhos um pouquinho. Mamãezão, vou, né, bebê? Tabagismos. Mudei de assunto. Para o bem do bichinho. A vida está cada vez mais difícil para os fumantes. E pombinhos também. Além do vício, da tosse, do fedor e do risco de câncer. Poucas coisinhas no pacote. O cigarro agora vai ficar mais caro? O governo federal anunciou o aumento dos impostos sobre cigarros em até 25%. E muitas cidades também estão discutindo leis anti-fumo. Como o projeto prevê o banimento de cigarros em áreas fechadas, como hotéis, bares, restaurantes, lanchonetes, buates, ambientes de trabalho... Oh, 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 não, sério, não acredito, cara. Não acredito, sério. Olha só. O que eu acho, fumante é que nem brasileiro, que não desiste nunca. Os tabagistas vão fazer qualquer negócio para vencer as barreiras e continuar fumando seu cigarrenho e continuar com o pigarro bafando na cara da gente. Olha, muitos contrabandistas estariam pensando em migrar para o ramo tabagista, né? Aliás, algumas bocas de fumo estão substituindo seus estoques de drogas por cigarro. A minha amiga perua falou que a Eliana Tranqués também pensa em entrar para o ramo, sabia? Para driblar fiscalização em lugares fechados, alguns tabagistas desenvolveram apetrechos, como o sorvete cigarro. Aí eles vêm disfarçadinha, tipo uma fantasia para o cigarro. Cerveja, cigarro, fruta, cigarro, flauta, cigarro. Para, Bento! Um exemplo, fumar faz mal, tá bom? Você aí de casa, olha só, faz mal. Para você, para quem está do teu lado, é ruim, faz mal. Bento Ribeiro, ó, Bento Ribeiro não está bem não, não é um bom exemplo, tá bom? Pronto, acabamos com isso. Vamos agora ao nosso giro de notícias, criançada. O estudo comprova que pipoca é bom para o intestino. Cada 100 gramas de pipoca tem 10 gramas de fibra. Que beleza. Tá aí uma ótima opção para você. Ressecadinha, que sofre, arranca os cabelos, tá sem iogurte de fibra, corre para o cinema. Já dá um bom empurrãozinho. É, se for a sessão do filme, se eu for, se você doi, vai fazer efeito, que é uma beleza. E a brasileira Fabiana Carvalho quer fazer 23 cirurgias para participar de um reality show americano. O programa pode até ficar interessante, mas chamar isso de reality show, olha, é meio esquisito. Depois de tanta cirurgia, onde é que está a realidade nisso tudo? Que realidade é essa? Aquecimento global aumenta as enchentes em São Paulo. Com o aumento da temperatura entre 2070 e 2100, pode haver quase uma chuva, mas um mês de chuvas pesadas capazes de alagar a cidade. Veja imagens exclusivas da simulação que mostra como vai ficar em São Paulo. Que beleza. Fura MTV, o único programa do planeta que passa a reprise de Waterworld. Realmente afundou, coitado Kevin Costas, né? Horrível, horrível. A desgraça desse filme. É, é, vai. E o Ibama multou a TV Record e o biólogo Sérgio Rangel por exibirem animais de forma irregular no programa da Eliana. Já levou as nossas coisas? Para! Ei? Ô, Sérgio. Trata com amor. Sérgio, já levou o telefone? O nome dele é Joaquim. Voa, voa, Sérgio. Ele vai voar, ele vai voar. Eu odeio, trata bem mesmo. Não, eu não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Vou tratar bem. Não. Ô, meu Deus. Ai. Para, Bento, faz carinho assim com amor. Arranquei o rabo dele. Um demônio. Porami TV fica por aqui. Vamos hospitalizar o Joaquimzinho. E você vê outras ladainhas mais cabeludas quanto a ex-namorada do Bento na novela amanhã. Boa noite. Boa noite. E até amanhã no horário da... Da loucura do Bento. Do Bento ficar medo que ele não toma. Pede desculpa com o passarinho. Bom, desculpa. Para o Bento. Legenda por Sônia Ruberti